Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje atendendo a uma avalanche de comentários e pedidos de vocês, vamos fazer um bolo prestígio. Vai ser muito top! Eu não consigo nem contar quantas pessoas me pediram na última semana bolo prestígio, bolo prestígio, bolo prestígio. E bolo prestígio e pão de mel, que ainda vai ter aqui no meu canal, foi uma das primeiras receitas que eu fiz quando eu ainda morava com os meus pais. Eu gostava de fazer bolo prestígio e pão de mel rechado e eu fazia muito bem. Então essa é uma receita que eu gosto muito, sempre é um sucesso e como sempre vocês sabem, é muito fácil de fazer e você encontra todos esses ingredientes na sua casa ou no mercado mais perto de você. O meu forno está pré-aquecido a 190 graus Celsius, forno baixo e deixa ele assim por pelo menos 10 minutos. Esse bolo que eu vou fazer, ele é pequeno, essa minha assadeira está untada e ela tem 20 centímetros de diâmetro. Como eu vou cortar ele no meio para colocar o meu recheio de coco cremoso, eu quero que ele fique mais alto e enfim, eu não quero fazer o bolo tão grande. Se você preferir, coloca numa assadeira maior ou então, porque não, dobra a receita. Vamos lá, estou falando muito. Duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar mascavo. Pode ser outro açúcar, é que eu sempre gosto de fazer um bolo de chocolate usando açúcar mascavo. 3 quartos de xícara de cacau em pó, uma colher de sopa de fermento em pó e meia colher de chá de sal. O sal, ele vai realçar o sabor dos meus ingredientes. Mistura agora tudo. Eu estou fazendo na mão, mas você pode fazer também na sua batedeira, não tem problema nenhum, tá? 200 ml de leite e você pode colocar o leite da sua preferência. 100 ml de óleo vegetal, pode ser óleo de soja, de milho, de girassol, tanto faz, canola. E uma colher de chá de essência de baunilha. Eu amo a essência de baunilha. Se você não quiser, não tiver, não precisa colocar ou coloca uma colherzinha de chá de café também. É muito bom para realçar o sabor do meu chocolate. Mistura tudo delicadamente, não trabalha demais. Como eu sempre falo, nós estamos fazendo um bolo, não um pão. Por isso a gente tem que mexer pouco, só até os meus ingredientes ficarem bem incorporados e delicadamente. Coloca na sua assadeira. Forno de 30 a 35 minutinhos ou até você perceber que o seu bolo já está bem firme. Na dúvida, faz o teste do palito. Pega um palitinho e espeta bem no meio do seu bolo. Se o palito sair seco, é porque o seu bolo está bom. E aí tira, deixa esfriar por completo. Mas eu volto que a gente vai fazer ainda o recheio e a cobertura. Hora de preparar o recheio do nosso bolo. A gente vai colocar numa panela uma lata de leite condensado. Quatro colheres de sopa de coco ralado. Uma colher de sopa de margarina ou pode ser manteiga se você quiser. E 100 ml de creme de leite. Eu sempre uso o creme de leite de soja, que é o que eu tenho aqui em casa. Ou o leite de coco. Eu acho que o leite de coco realça ainda mais o sabor do recheio do seu coco. Então isso é totalmente opcional. Fazer o seu recheio com creme de leite ou com leite de coco, qualquer um dos dois, vai ficar incrível. E a gente vai mexer até ele começar a desgrudar do fundo da panela e ficar bem cremosinho. Não se esquece que vai ser o recheio do bolo. A gente não quer enrolar nem fazer brigadeiro. Então ele tem que ficar um pouco firme, mas não tão firme. Tá bom? Não se esquece de dar um like aqui no vídeo se você está gostando. Compartilha com os seus contatos. Se você não é inscrito no canal, bem-vindo. E se inscreva, que tem muitas receitas maravilhosas de segunda a sexta-feira. E pessoal, não deixem de ativar o sininho de notificações, que fica bem do lado do botão de inscrever-se. Assim, sempre que eu coloco o vídeo aqui na plataforma, você vai ficar sabendo e vai receber a notificação. E pergunta. Eu, eu, não gosto de dividir sobremesa. Não gosto, eu não gosto. Pode ser uma sobremesa enorme. Eu gosto de comer sozinha. Você, divide sobremesa de boa? Você sempre divide sobremesa? Ou você gosta de comer sozinho? Escreve aqui embaixo. Eu vou adorar saber que tem alguém que é como eu, que nem o Joey do Friends, que ele fala. Eu não divido a minha sobremesa. Escreve aqui pra mim. Pra cobertura do nosso bolo, vamos fazer uma ganache. Mas eu quero que essa ganache, ela fique mais cremosa. Eu não quero que seja uma ganache muito dura. Eu quero que ela fique bem cremosinha. Então, por isso, eu tô aqui com 300 gramas de chocolate e o chocolate meio amargo. E pra mim, esse é o melhor chocolate pra fazer nesse bolo prestígio. Eu não gosto de usar o leite ou o amargo. Eu sempre gosto de dar essa cobertura com chocolate meio amargo. Também tô aqui com 200 ml de creme de leite. Você também pode usar o leite de coco. Eu tô usando o creme de leite de soja, que eu tinha aqui em casa. E eu esquentei até ele levantar fervura. Depois disso, você vai colocar o seu creme de leite sobre o seu chocolate. Dá uma ajeitada pra garantir que o creme de leite encoste realmente em todo o seu chocolate. E deixa aqui descansando só por um ou dois minutos. Assim, o creme de leite em contato com o chocolate vai fazer ele derreter. Depois a gente vai misturar e vira nossa ganache bem lisinha e homogênea. Se você, depois de misturar, perceber que ainda tem uns pedacinhos de chocolate, pode colocar ou em banho-maria ou uns 20 ou 30 segundos no micro-ondas pra garantir que ela fique bem lisinha. Cobertura bem lisinha. Deixa agora descansar em temperatura ambiente. É importante que dessa vez você não a coloque na geladeira, porque como a gente vai cobrir o nosso bolo, eu quero que ela esteja realmente no ponto certo. bem cremoso, pra não destruir meu bolo e eu nem ter dificuldade. Então, espera o seu bolo esfriar, nosso recheio esfriar, a cobertura. Aí a gente vai decorar. E aí 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 Tchau, tchau.